Música Olá, o que é superação para você? Ultrapassar os próprios limites da gente. Superar em algum quesito que tu busque, assim, para ti mesmo. Pode ser uma questão pessoal, pode ser uma questão material. A ação é um movimento que a gente faz, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Agora, no sentido de super, aí é uma ação mais reforçada. É ir além, procurar ultrapassar, a gente fazer crescer. Isso é superação. É enfrentar os obstáculos que surgem em nossas vidas, em nosso cotidiano, em nossas famílias, em nosso dia a dia. E enfrentá-los e derrubá-los. A gente está sempre arranjando uma desculpa para não se exercitar. Falta tempo, disposição ou um local adequado. Mas tem uma galera que desafia os limites do próprio corpo para praticar esportes. Nós estamos falando dos atletas que possuem alguma deficiência e são alunos das APAES aqui do estado. No programa de hoje, você vai ver como foi a Olimpíada das APAES. E vamos falar também sobre o trabalho desenvolvido desde a década de 50 e sobre os principais desafios para o futuro. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais surgiu no Rio de Janeiro em 1954 para promover a atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Hoje, cerca de 250 mil pessoas são atendidas por 2.165 APAES em todo o país. O Rio Grande do Sul vai sediar em 2018 as Olimpíadas Especiais promovidas pela Federação Nacional das Entidades. A competição estadual, realizada no início de dezembro, revela a dimensão que esse evento terá. Quando se fala em Olimpíadas, logo vem à mente uma disputa acerrada por medalhas. Mas aqui o que vale mesmo é a superação. Cerca de 900 atletas, além de 300 professores e juízes. Esse público participou da vigésima edição das Olimpíadas das APAES no Complexo Esportivo da Ubra, em Canoas. Realizada a cada três anos, a competição reúne as delegações que passaram pelas seletivas dos 22 conselhos regionais. Tem conselhos, por exemplo, da Grande Porto Alegre, que são oito APAES. Tem conselhos que têm 25 APAES, 15, depende, dividido por área para não ficar muito distante. Então, eles reúnem essas APAES e fazem as classificatórias. Tem gente representada de todos os conselhos, dos 22 conselhos, e deve ter em torno de 80% das APAES representadas aqui. Nós temos o futebol sete, o futsal, ginástica rítmica, artística, tênis de mesa, capoeira, atletismo, natação, bocha paralímpica, faltam duas, basquete e handball. As modalidades refletem as atividades realizadas pelas 205 APAES do Rio Grande do Sul. Se eu tenho uma modalidade que acontece no meu estado, em pelo menos umas 10 APAES, a gente pode se credenciar a solicitar. E se ela acontecer em mais umas 4, 5 estados do Brasil, da Federação do Brasil, aí a gente pode pleitear numa entrada. Dentro do ginásio, a competição de bocha paralímpica é acirrada. A modalidade abre oportunidade para pessoas com grau severo de comprometimento motor. Ela acabou de ganhar uma parcial agora, é isso? Isso. Nós estamos muito felizes, né, Ruth? Porque hoje de manhã a gente passou bastante trabalho, foi uma etapa bem parelha, ela acabou perdendo por 6 a 4. O pessoal, todo mundo veio elogiar o nosso trabalho, que é a primeira vez que ela está participando, e foi muito parelho o jogo. Então, agora de tarde a gente conseguiu dar um laço, né? Que legal, parabéns! Conta um pouco pra gente como é a bocha olímpica. A bocha olímpica é uma modalidade nova na minha escola. Tanto que este ano a gente vê a primeira participação que a gente trouxe a bocha, né, que a gente começou a treinar no passado, e a Ruth se propôs a fazer esse trabalho. A bocha é para cadeirantes, né, PCs, e eles são avaliados, classificados, então depois eles são, com a classificação deles, eles jogam com os colegas de acordo com a deficiência deles, né? Eles têm ali uma plataforma que auxilia, né? Como é isso ali? Essa é a calha. Como a classificação dela é BC3, ela não tem o movimento de preensão da mão da bola, então a calha ajuda, ela movimenta a calha, eu sou o staff dela, quando ela me pede a bola eu coloco, então ela pega a bola com a mão, onde ela pode segurar, dela pode soltar a bolinha na calha. A calha é uma ajuda para eles fazerem os pontos da bocha. Mas eles que pedem para fazer essa movimentação. Sim, o juiz diz a hora que ela tem que movimentar a calha, ela movimenta, ela olha, eu não posso falar nada, nem olhar o jogo, né, a gente fica de costas, sentado, ela me dá todo, eu só auxilio, e ela que está jogando, né, dela me pede para dar bola, ela me manda onde eu tenho que colocar a altura da calha, né, e daí ela que decide onde tem que jogar, né. Nós vamos levar, isso é uma experiência muito boa para a Lajardo, né, para os colegas dela que treinam lá, mas, né, tem uma certa dificuldade, né, que a Ruth, então, a mãe deixou vir, né, a Ruth tem todo, né, um aparato por trás, né, para fazer parte desse evento, né. E quantos atletas vocês têm aqui de Lajardo? Nós estamos em 32 atletas. Tem a etapa da bocha, agora que está acontecendo, nós temos três. Não é só de Lajardo, é a região, Teutônia, Encantada e Lajardo estão aqui representando o oitavo conselho. Daí tem o atletismo que está ocorrendo, que tem os atletas lá, e eu, então, sou a treinadora da Ruth e a staff dela. E quantos profissionais vêm juntos, então, com os atletas? São 32 alunos e 13 profissionais. Dá na média, assim, de três alunos por profissional para cuidar, porque não é só o jogo, né, tem todo o dia, são as 24 horas. É a alimentação, é o banho, é o descanso, é a roupa, né, é as 24 horas com eles. E vêm alguns pais junto para auxiliar? Sim, na nossa equipe não chegou a precisar, porque as professoras se dispuseram a cuidar, né, mas todo cadeirante tem essa... os pais do cadeirante podem vir junto. Eles têm essa vaga, né, na Olimpíada. Tanto qualquer Olimpíada com cadeirante, os pais têm essa vaga para auxiliar os professores. Na pista de atletismo, mais emoção. Na caminhada de 25 metros, uma aula de superação. Você ganhou a prova? Ganhei. Você conseguiu? Tu tá feliz? Tô. É, tá emocionado? Cansado? Tá cansado ele? Ele viajou a noite inteira para vir aqui fazer essa prova. Vocês são de onde? Somos de Jabuticaba, do Rio Grande do Sul. Participamos do segundo conselho do Frederico Westphalen. E como é, Brat, tu é treinadora? Eu sou professora dele. E como vocês trabalham durante o ano para chegar aqui na sua Olimpíada? A gente treina muito. Treina muito, eu tava falando, eu treinei bastante com ele nas britas, e daí a gente chegou aqui, é totalmente diferente, né? Mas, mesmo assim, ele se superou e chegou em primeiro lugar. Treinamos bastante. Muito orgulho. Muito, muito orgulho, muito feliz. Tô emocionada que daqui a pouco eu acho que eu vou chorar. Uhul! Isso aí! Parabéns! Valeu, meu sacrifício. Valeu, meu sacrifício. As pessoas que participam fazem com que a gente se sinta realizado com o que vê aí. Muita gente não acredita no que eles são capazes. E você vendo, você vê que eles também, apesar de diferentes em algumas coisas, eles nos proporcionam reações. A mim, às vezes, eles choram, porque eu sinto isto comigo. E outras vezes, de estupefação por aquilo que acontece. A gente não acredita e acaba vendo que é possível. Então, porque o que faz uma Olimpíada, o que faz uma participação num esporte, é o crescimento daquela pessoa. Seja ela pessoa atendida pelas APAES, pessoa especial ou não. Os alunos te abraçam, vem, a gente beija, brinca com eles o tempo todo, fala, se diverte. Isso é fantástico. Eu sempre gostei mais do futebol, mas como eu me saí melhor do atletismo, eu preferi pelo atletismo também, no caso. Mas jogou futebol há muito tempo? Joguei até... ainda jogo, teoricamente, mas jogo na brincadeira hoje em dia. Não levo muito a sério. Fez a primeira competição, ele tinha sete anos e ficou em segundo lugar. E daí em diante ele só foi crescendo, né? E aí a gente sempre incentivando ele, eu e o meu afinado marido e os irmãos, né? Que é o sonho dele ser um atleta, né? Então a gente faz o que pode por ele, né? Tudo que eu puder fazer por ele, eu vou fazer. Você pretende ir para outras competições? Eu pretendo que Deus quiser estar em toque. Na Paranimpíada. Tá te preparando para isso? Tô, tô me preparando. E o que é mais difícil na tua preparação? O que é mais difícil? Apoio financeiro. Praticamente não tem apoio de nada. Treinamento é complicado. Tem que treinar por conta, treinar sozinho, tem que fazer tudo isso sozinho, não adianta. É só a força de vontade mesmo? Sim, tem que ter uma força de vontade. E apoio da família? Apoio da família, principalmente. Talvez se não fosse o apoio da família em primeiro lugar. Que nem eu digo, não adianta largar o filho com deficiência na paz e deixar que a paz se vire, no caso. Tem que ter o apoio da família em primeiro lugar. Se não fosse a pai, o meu filho não caminharia e nem falaria. Que o diagnóstico dos médicos era, não ia caminhar e nem falar. E eu botei ele na pai, ele era todo molinho, todo molinho. Olha as fotos dele, quando ele entrou e olha agora, não é o Gil Sinei. Porque ele foi a pai, né? Primeiro lugar é a pai, né? Eu agradeço muito o pessoal da paz, sabe? Porque o Gil é outra pessoa, depois que foi pra lá. Na hora do pódio, a felicidade extrapola. Receber a medalha pode até ser um ato simbólico. Mas significa muito para quem já é vencedor, só pelo fato de praticar um esporte. Muito emocionada de receber essa medalha? Tô. Foi difícil a prova? Não. Valeu a pena tudo? Parabéns, emprega. A gente coloca a competição até para as pessoas se sentirem assim valorizadas. Mas a gente distribui, inclusive, uma medalha para todos. A gente diz assim, olha, essa medalha de participação é uma medalha que as pessoas recebem porque fazem parte de um contexto, fazem parte de uma entidade, fazem parte de uma associação que tem 60 anos, depois mais de 60 anos, o movimento apoiando. E isso faz parte do contexto. E veio gente de todo o estado mesmo. Esse grupo do Noroeste Gaúcho viajou toda noite para competir. O que é mais desafiador desse trabalho? O desafio é diário. Cada dia é uma nova aprendizagem. Eu costumo dizer, todas nós costumamos dizer, que quem aprende mais somos nós, os professores. Eles nos ensinam muito. Eles nos dão uma lição de vida que poucos sabem o que é trabalhar com um aluno com deficiência. Então, assim, estar aqui para nós foi um desafio. Que começou no início do ano a preparação, a gente fazer eventos para arrecadar, para vir para cá. E eles a batalharem para conquistar a sonhada medalha. Cadê as medalhas? Já ganhamos algumas. Já ganhamos algumas. E a torcida é sempre assim. E a torcida é sempre assim. Cada um com a sua deficiência, dando o máximo de si e nós aprendendo com eles. E é possível superar os limites. Eram todos. Para eles não existem limites. Medalhas, então, vocês já ganharam? Já. Já ganhamos algumas medalhas individuais. E vamos em diante, né? Mas isso não é o mais importante. O mais importante é estarmos aqui, né? O ganho maior é essa reunião, é a alegria deles. Confraternizar. Com certeza. Imagina você, um rapaz, um menino, que vem lá de uma cidade do interior, pequenininha cidade do interior, para disputar aqui 50 metros no atletismo. Mas não é isso que ele vem aqui. Ele vem aqui, porque ele está junto com os amigos, vai encontrar mais amigos que ele já fez. E vai encontrar um grupo de pessoas, professores de educação física, que são parceiros, familiares que vêm junto, pessoas que vêm acompanhando. Então, isso faz parte, isso tudo é uma Olimpíada. E eles já têm amigos de muitos e muitos anos, porque eles participam há muitos anos das Olimpíadas. Então, eles têm amigos de várias cidades. Eu disse para eles, então é o máximo, mas assim, ó, agora a ansiedade, o que eles esperam é o baile amanhã. Tem baile? Tem baile. Então, amanhã, né, Gi, fala um pouquinho do baile, Gi. Tu está ansiosa pelo baile ou tu está mais ansiosa com a competição? Para correr, não corri ainda. Não correu? Não. Correia depois, mais tarde. E quantos metros tu corre? Duas voltas na pista. 800 metros. 800 metros. E acha que vai ganhar? Não correu, vai ganhar. Isso. E a expectativa do baile, como é que está? Ah, eu vou ir no baile para dançar bastante, com os colegas. Conhecer outras pessoas diferentes. E tu tem amigos aqui já? Já fez amigos de outras cidades? Fiz, um pouco só. O que é que tu acha mais legal dessas Olimpíadas? Eu gostei de vir para cá. Bom para aprender aqui. Faz bastante amigo. E a competição é dura? É. Dá nervoso, né? Fica nervoso? Fica ansioso antes do jogo? Não, eu estou bem calmo. A realização das Olimpíadas das APAES é fruto da dedicação dos profissionais e voluntários que se espalham pelo Estado. Tem cidades em que a APAES é o elo de ligação com todo o município. Tem cidades em que a APAES é a única que tem uma piscina térmica e que a comunidade toda vai lá. Tem cidades em que a APAES tem um ginásio de esportes e que toda a comunidade vai lá. Então isso agrega muito. Então você tem o voluntariado, às vezes, numa cidade de 3 mil habitantes, os 3 mil são voluntários da APAES. A gente continua falando sobre o trabalho das APAES porque agora eu recebo aqui no estúdio da TV Assembleia, a professora Lúcia Centena, que é coordenadora pedagógica da Federação das APAES para a gente saber um pouco mais sobre esse trabalho que é desenvolvido pela associação. Muito obrigado, Lúcia, pela tua participação aqui no Faça a Diferença. Nós que agradecemos em nome da Federação das APAES do Estado do Rio Grande do Sul, agradecemos mais essa oportunidade de mostrarmos um pouco do trabalho que são realizados pelas nossas 205 APAES no Estado do Rio Grande do Sul. Bom, a gente já viu aí um pouquinho das Olimpíadas das APAES e para começar a nossa conversa, queria te provocar a nos falar um pouco sobre como é que a APAES tem trabalhado a questão do esporte. Como é que o esporte tem contribuído aí para o trabalho da APAES no sentido de formar as pessoas que são aí usuárias do serviço? É, uma boa pergunta. Eu acho que nós temos uma história, um movimento apaiano completa 63 anos de atividade e pioneirismo no Brasil, né? Então, esse movimento surgiu e vem-se cada vez mais se firmando e buscando, através do esporte, a nossa inclusão social dos nossos alunos, dos nossos usuários dentro da sociedade. Então, nós temos hoje a Olimpíada, realizamos agora a 20ª Olimpíada Estadual das APAES no Estado do Rio Grande do Sul. Tivemos aproximadamente 1.200 entre atletas, profissionais, familiares, diretoria das APAES que se fizeram presente no Centro Esportivo da Ubra, lá em Canoas. Nós temos, e a gente pode verificar isso, né? Ao longo desses anos todos, que o esporte é um processo de inclusão, né? Então, nós trabalhamos as nossas Olimpíadas, são 11 modalidades esportivas e nós temos, assim, a certeza de que é uma forma de inclusão social, né? Os nossos alunos se classificam dentro da sua regional. As 205 APAES estão dentro de 22 conselhos regionais e esses 22 conselhos, então, realizam a sua pré-Olimpíada. A partir daí, eles são classificados para participarem da Olimpíada Estadual. E dessa classificação da Olimpíada Estadual, eles vão para a Olimpíada Nacional, que, por sinal, vai acontecer em 2018, aqui no Rio Grande do Sul. Já estamos confirmados, 22 estados brasileiros se farão presente aqui no início de dezembro de 2018, aqui no Rio Grande do Sul. Meu nome é João Batista Ribeiro Lopes, tenho 41 anos, entrei na PAE em 1987, fiquei 15 anos, saí da PAE em 2015 para trabalhar. Onde você trabalha? Trabalho no hospital Moninho e Ventos, comecei no estágio, atual faz um ano e nove meses que estou com a caracinata, trabalho na farmácia central, sou contínua. A gente queria saber como é que a PAE tem se posicionado aí nesse momento em que a gente ouve muita discussão sobre educação inclusiva, né? Sobre as pessoas com deficiência estarem no convívio com as pessoas que não têm deficiência para aprender aí, para que a gente aprenda a lidar com as diferenças, né? É, boa pergunta. Eu acho que nós temos uma história de luta, né, de busca de inclusão, né, dos nossos alunos, dos nossos atendidos. Então, a gente sabe que ao longo da história a gente sempre tem procurado e tem se falado em inclusão. Se tu começar a olhar a nossa história, o início do movimento apaiano, não resta a menor dúvida de que nós começamos este processo de inclusão, porque o movimento apaiano surge, as APAIs surgem exatamente da necessidade que nós temos junto às nossas famílias de buscarem um espaço para que os nossos alunos pudessem serem atendidos. Começamos com a primeira APAI no Rio de Janeiro, depois nós vamos ver que ela começa a se expandir e aqui no Rio Grande do Sul, iniciamos por São Leopoldo, Caxias, Pelotas, Canoas, são as primeiras as APAIs que são criadas aqui no Estado com o objetivo de dar esse atendimento educacional e de assistência social aos nossos alunos, aos nossos atendidos. Então, a partir daí, a nossa história busca exatamente se firmar em cima da inclusão das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, buscando sempre um espaço. Nós sabemos que a sociedade ainda não está preparada, nós temos ainda o preconceito, nós temos a exclusão. Então, quando a gente viu, por exemplo, o caso das nossas Olimpíadas, a gente vê o que é a superação que eles nos apresentam, a alegria de viver, como é que eles conseguem superar o que um colega procura ajudar o outro dentro dessa forma de competitividade que para eles não se torna competitivo, se torna apenas uma parceria que eles estão ali participando. Então, a gente vê o quanto é importante nós darmos essa oportunidade aos nossos alunos de participarem de outros eventos. Que nós temos não só as Olimpíadas, mas nós temos também o Festival Nossa Arte, que ele também acontece a nível regional, a nível estadual e a nível nacional. Minha primeira Olimpíada foi em 90 e a última foi em 2015. Lá eu fazia 100 metros, fazia o 4x100 e jogava RedBall. Eu fui campeão nacional no 4x100, no RedBall, todos os anos. Eu sou apaixonado por esporte e sempre gostei muito. E foi um jeito que eu consegui para eu crescer. A gente já falou aqui no Faça a Diferença a respeito dessas possibilidades de desenvolvimento dos estudantes a partir das artes e também a partir do esporte. E são significativos os ganhos que esses estudantes têm a partir da relação com o esporte, com as artes e também com outros métodos de ensino, né professora? Sim, a gente busca através da educação e dentro da educação nós estamos vendo hoje que nós buscamos a inclusão. Aquele aluno que está preparado e que a escola também está preparada para recebê-lo, nós encaminhamos para a inclusão. O que nós não podemos é fazer uma inclusão irresponsável, né? De que aquele aluno vá para a escola, a escola não está preparada, os profissionais não estão preparados. Nós temos que ter toda uma acessibilidade e não é apenas uma acessibilidade só arquitetônica. Nós buscamos a inclusão dele na escola em todos os segmentos dessa escola. Ele tem que ser recebido pelos seus colegas, os seus colegas têm que estar preparados para aceitar esse diferente, de que forma ele vai ser trabalhado na escola. Nós temos que ter um currículo adaptado a este aluno, né? E de que forma nós vamos trabalhar ele dentro da escola. Os desafios nesse sentido são muitos ainda. São muitos desafios ainda. A nossa sociedade não está preparada, a nossa escola não está preparada. Nós sabemos as dificuldades hoje que a educação enfrenta, não só aqui no nosso estado, mas em termos de Brasil. Nossos professores, né? Que têm dificuldade de investir em qualificação ao longo da carreira, em função da desvalorização do seu trabalho. Exatamente. Bem boa a tua colocação, né? O profissional tem que estar capacitado, né? Não adianta apenas eu fazer uma inclusão física deste aluno. Ele tem que ser receptivo dentro do seu espaço escolar. O profissional que está lá está capacitado para aceitar este aluno diferente. Ele tem que saber também quais são as possibilidades desse estudante. Exatamente, porque nós temos que a potencialidade de cada um é diferente. Então a gente tem que buscar essa potencialidade. A singularidade que o meu aluno apresenta e de que forma eu vou trabalhar este aluno. Seja nele na inclusão escolar, seja ele na inclusão social, seja ele na inclusão no mercado de trabalho, que nós também trabalhamos a inclusão, que o nosso aluno vai para a inclusão no mercado de trabalho, mas ele precisa também ser acompanhado, ser trabalhado para que ele vá e permaneça nessa inclusão. Minha rotina, eu levantava seis horas da manhã, ia para pai, ficava até as oito, meio-dia na pai. Depois, de tarde, eu fazia um estágio. E depois, de noite, às sete, às dez e meia, eu estudava para terminar meu ensino médio. Eu tinha muito medo de sair da pai e trabalhar. Aí eles fizeram, não é mesmo? Eles trabalharam comigo com cinco anos. Desde 2010 até 2015, me conseguiram estágio, me mostraram o que eram as leis, me preparam. E eu atualmente vou uma vez por mês na pai, porque eu faço reunião, tenho trabalho. A gente viu, algum tempo atrás, as APAES com vários problemas, especialmente com relação ao financiamento das suas atividades. Qual é a realidade hoje das APAES no sentido de garantir a manutenção, a continuidade do seu trabalho? Isso é um aspecto bem difícil que nós enfrentamos, é uma crise hoje geral em termos de Brasil. E da mesma forma, nós sentimos também. Aquilo que a gente já viu, nós temos uma diretoria que é eleita, de acordo com o nosso estatuto, por três anos. Todas as diretorias, tanto da Federação Nacional, quanto da Federação do Estado, quanto as nossas APAES, são pessoas voluntárias, não recebem salário de forma alguma. E isso ainda, o voluntariado no Brasil, ainda carece deste aspecto das pessoas se doarem. Então, nós enfrentamos algumas dificuldades, em algumas APAES, de buscarmos uma diretoria comprometida, com uma gestão transparente e que saiba da responsabilidade ao assumir a presidência de uma entidade. Que é uma responsabilidade muito grande e o retorno é social, não é um retorno econômico para essas pessoas. Exatamente, bem que tu colocaste. Então, nós temos essa dificuldade de buscarmos, os recursos são os nossos parceiros, são através de projetos, são às vezes as nossas prefeituras. Aqui no Rio Grande do Sul, os maiores parceiros das nossas APAES são as nossas prefeituras, temos que reconhecer. Temos parceria com o governo do Estado também, através do Fundeb e através da cedência de profissionais, principalmente são os professores. E nós temos também algumas outras parcerias com empresas privadas, com entidades, com institutos, e com a própria União também. Então, a gente busca hoje, constantemente, essa sobrevivência no seu dia a dia. Minha vida, eu não ia para o pai, eu não ia ter a experiência, eu tento assistir esporte, conheço um monte de gente aqui fora do Rio Grande do Sul, porque eu era atleta, eu fiquei quase três anos, eu acho, também a equipe, a nacional, eu fui o último a sair, porque eu fui o único aluno, participei todas nas renais, e é a experiência, porque eu, assim, há muito apoio com a minha família também, me dava muito apoio, eu a fazer isso, me mostrava, e a pai também. É um momento que exige muita criatividade de todo mundo que tem esse engajamento, esse envolvimento social. Precisa criatividade para buscar recursos, precisa criatividade também para buscar novas soluções para a educação de pessoas com deficiência. É, realmente, nós temos, assim, nas nossas APAES, aqui no Rio Grande do Sul, das 205 APAES, 63 atendem o SUS, Sistema Único de Saúde. Então, buscamos uma parceria junto ao SUS, mas a criatividade no dia a dia da nossa gestão é o que mais caracteriza as nossas APAES, porque cada APAE, de acordo com o seu contexto, com o seu município, com a sua localização, ela vai buscar as suas parcerias. E nós temos, assim, cada região com características próprias. São as peculiaridades de cada lugar. Exatamente, são as peculiaridades de cada região, de cada APAE, que busca, através do seu município, da sua cidade, a parceria para poder desenvolver esses atos de solidariedade, de compromisso social com o seu município. Um belo trabalho que as APAES vêm realizando aí, então, há 63 anos, uma contribuição significativa com a nossa sociedade. Muito obrigado, viu, professora, pelo seu trabalho, pela sua participação, que nos faça diferente. Nós que agradecemos este espaço, mais uma vez, nos colocamos à inteira disposição, e que em 2018 a gente consiga novamente nos encontrar aqui nesse estúdio para contar os bons momentos que nós vamos ter em 2018. E comemorar, né? Se Deus quiser. Que a gente volte a falar de notícias boas, positivas. Vamos voltar, então. Obrigada pelo espaço. Obrigado, professora. Faça a Diferença de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta e outras edições do programa no canal da TV Assembleia, lá no YouTube. Também pode deixar a sua opinião ou sugerir temas no Facebook, usando a hashtag TVAL Faça a Diferença. Até a semana que vem, quando a gente traz um outro assunto que pode fazer a diferença na vida de alguém. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho